Por acima de tudo o amor Hoje o programa Acima de Tudo o Amor vai trazer para todos nós uma novidade que vai encantar e que vai nos deixar muito felizes saber que nós estamos hoje inaugurando a primeira unidade de prevenção de câncer no estado de Minas Gerais. E esse projeto é um projeto muito bonito, um projeto que a menina dos olhos do meu pai que falava que o remédio do câncer é a prevenção. E essa primeira unidade é simplesmente na cidade de Patrocínio Minas Gerais, uma cidade que nós temos muito orgulho de saber que já existe um projeto extraordinário, um projeto que nasceu pela própria iniciativa privada de se fazer um centro de câncer com parceria com o Hospital do Amor. Eu estou aqui nesse momento com o presidente desse projeto do Hospital de Câncer de Patrocínio, um projeto que nasceu também da iniciativa privada, com o mesmo intuito que nasceu o próprio Hospital do Amor na década de 60, pela iniciativa privada, mas com finalidade de servir 100% o SUS. E o que é importante é no mesmo viés do Hospital do Amor, no interior e buscando no agronegócio, que é a força do interior e a força principalmente, nós estamos vendo o potencial de patrocínio para fazer com que uma sociedade se desperte e que ela mesma possa construir um serviço na qualidade de se tratar a câncer. E por isso o Hospital do Amor apoiou esse projeto, pelo viés de ter um empresário que está aqui do meu lado, que se chama Tiago Miranda, que é esse moço, esse jovem aqui, que representa toda a comunidade, principalmente a comunidade rural, comunidade do agronegócio, e que abraçou essa causa de achar que por nós mesmos podemos fazer com que exista uma qualidade, um serviço com dignidade para se tratar o câncer, o sistema SUS, da população mais necessitada, que essa necessitação, a população do serviço SUS perece, sofre pelas filas e um dos projetos que me encanta nesse projeto é nascer no coração de um empresário com responsabilidade única de servir a Deus, vontade de servir a Deus. Você quer ter um jeito de servir a Deus? Ache um próximo que esteja em dificuldade, seja qual for, e ajude ele a sair dessa dificuldade. O que mobilizou o Tiago é exatamente essa vontade de tirar a fila aqui e a demanda de 12 mil pacientes do estado de Minas que vão para Barretos há muitos anos. Tiago, eu estou introduzindo um motivo, primeiro, da nossa parceria, de te apoiar nesse projeto de você construir um grande hospital de câncer para atender a demanda dessa macro região aqui de patrocínio. E hoje nós já estamos na fase adiantada de inaugurar um serviço de prevenção. Então eu queria apresentar, nós estamos fazendo um programa que o Brasil inteiro tem que saber o que veio no seu coração, como nasceu essa motivação de você, como empresário, como produtor rural. É um produtor rural que, na área do agronegócio, de café, de pecuária, de lavoura. Como é que nasce isso no seu coração para você querer fazer o embrião como Barretos aqui? Prazer estar falando com você, Henrique. Para mim é realmente uma honra participar de um projeto desse tamanho, para atender tantas pessoas. E esse projeto nasceu no meu coração, como você bem disse. Depois que eu li o livro, que leva o nome do programa, né? Acima de Tudo Amor. Eu achei a história extraordinária. E me veio na cabeça o seguinte, aquilo ficou na minha mente. Eu gostaria de conversar com o Henrique um dia para me perguntar para ele como ele conseguiu fazer isso acontecer da forma que Barretos trata, sendo que ele foi para lá para fechar o hospital. Então isso veio na minha cabeça, essa história, e que todos vocês têm que ler esse livro, Acima de Tudo Amor. Ele é inspirador. E depois, Henrique, olha para você ver como são os desígnios de Deus. Os caminhos que ele escolheu para que pudesse despertar ainda mais em mim essa vontade e botar realmente para fazer. Eu tive um tumor na face, no qual foi no cônjito mandibular, né? Do meu lado direito. Eu tive que passar por uma cirurgia de mais de 12 horas de cirurgia. Poderia ficar com o lado do corpo paralisado, poderia ficar com dificuldades na fala, com algumas questões, algumas grandes sequelas, né? E passei por isso. Aí, quando chegou o resultado da biópsia, eu estava no quarto do hospital me recuperando. A minha esposa estava no banheiro. E, quando chegou, eu já peguei, falei assim, não, enfermeira, não sai daqui não. Minha esposa está no banheiro. Deixa eu ver essa biópsia junto com ela, que eu não vou aguentar abrir sozinho, não, porque não sei qual que será o resultado. E aí, abrimos lá. A minha esposa saiu do banheiro, já começou a chorar, já viu, leu a biópsia. A enfermeira se emocionou, começou a chorar. E eu pensei, meu Deus, né? O que é o resultado? E o resultado era benigno. Então, eu estava, tinha feito a cirurgia, já não precisaria passar por nenhum outro tratamento de quimioterapia, ou rádio, enfim. Era um tumor benigno. Era um tumor benigno. E aí, sabe o que a minha esposa estava fazendo no banheiro? Com o teste de gravidez do meu primeiro filho, o Gael. E aquilo me deu o estado. Eu tenho que ajudar. Recebi uma graça, preciso ajudar. Olha que história bonita para todo mundo entender. Ele sentiu que naquele momento que recebeu uma graça, ele podia ajudar. E ele podia, então, ajudar aqueles que não tiveram a mesma sorte que ele teve. Embora foi uma sorte passando por uma cirurgia de 12 horas. E aí, nessa concepção, para ver se é verdade, vocês vão enxergar agora no vídeo já o trabalho que ele fez, como eu comecei a fazer no mesmo tipo de trabalho, ele se inspirando no meu livro, na minha história, ele conseguiu já realizar um grande início de um projeto. E por que eu também me impulsionei, me acreditei nesse processo dele? Porque eu vi que nasceu do coração dele a vontade de servir a Deus pela graça que ele recebeu. E aí, está aí. Olha o tamanho que já está essa obra e a importância dessa obra para que diminua essa demanda de pacientes de Minas para Barretos. Continua, Tiago. Eu contei porque eu lembrei que você... É importante dizer que todos nós que queremos agradecer de alguma forma a Deus temos de achar um jeito de ajudar o nosso próximo, não é? Exatamente, Henrique. E aí, eu entendi que essa era uma missão de Deus na minha vida. Eu entendi que Deus estava me dando um recado mesmo. E o hospital, para mim, é muito pessoal. Não é uma questão política, de vaidade, de nada disso. Ela é uma questão realmente muito pessoal. Recentemente, estamos passando aí um tratamento com o meu irmão, um tratamento de câncer do pâncreas. Então, assim, nós temos... E o seu irmão passou o tratamento em Barretos. Em Barretos, justamente. E, graças a Deus, está numa chance absoluta de cura, quase em quatro anos, com câncer de pâncreas e fígado. E isso tudo faz com que a gente tenha mais vontade, né, Tiago? De fazer o que nós estamos mostrando hoje. Principalmente, nós estamos mostrando para toda a população que assiste o que pode ser feito pela vontade que sai do coração. É isso que é importante as pessoas entenderem como é que isso é possível. Porque não tem nenhum financiamento de busca de dinheiro, de banco, de empréstimo. E olha o que já está acontecendo e que vai acontecer. E, por isso, o programa está motivando que outros possam seguir esse exemplo. Né, Tiago? Exatamente, Henrique. Que, assim, a região como um todo, né, tendo essa parceria com o Hospital de Barretos, tendo o Barretos conosco nesse projeto, impulsionou demais a região a nos ajudar. Você tem uma credibilidade enorme em território nacional, internacional. Sou muito grato e feliz e honrado de ter a sua amizade, de estar junto com você, de ter a sua confiança. E pedir, né, a população. O que nós estamos inaugurando hoje é só o início de várias inaugurações que iremos fazer. Então, precisamos e continuaremos buscando o apoio de toda a sociedade, não só de patrocínio, como de toda a região. E falar isso que continue nos ajudando, que as coisas estão acontecendo, que o projeto está evoluindo. Vamos inaugurar, já vamos começar a atender amanhã, né, Henrique? Que é a programação, prevenção, que é o que cura, é o que salva vidas. Um tratamento menos invasivo, um tratamento mais assertivo, um tratamento que vai chegar na hora que mais precisa, que é no início, mais chance de cura, praticamente com 100% de chance de cura, né, Henrique? 95% de chance de cura. Enfim, é um projeto muito bonito, eu sou um privilegiado de Deus aqui, de estar junto nesse processo e nesse momento, que para mim é uma felicidade enorme. Bem, vocês assistiram agora, como é que pode existir algo que nasce só do coração, e não pelo dinheiro. Não existe dinheiro para fazer o que nós estamos fazendo, mas existe a vontade, existe uma honestidade de cada um de nós de achar uma maneira de servir a Deus, ajudando o seu próximo. O câncer, as pessoas morrem na fila. É isso que nós queremos mostrar. Nós mesmos podemos resolver. O pessoal todo dessa macro região de patrocínio tem que saber que tem muito a fazer e precisamos muito da consciência de vocês ajudarem a motivar, acabar esse grande centro de tratamento que vai ser aqui em patrocínio de parceria com o Hospital do Amor. E nós somos muito felizes de apresentar isso para vocês. Por acima de tudo o amor